Sonhos Não é aqui o meu lugar Não abro mais os olhos, não quero mais olhar Só chorar me consola, pra que quero sonhar Sem frutos do outono, cinza é a primavera Vou dar corda ao sono, pra alma virar da pedra Botei tranca por dentro, pra ninguém ver de fora A dor e o desalento, que não se vão embora Não adianta procurar, a saída desta casa Não se arrisca a voar, um alma já sem asas Me tranquei por dentro, não venha me salvar Já não tenho mais ganas, pra me reencontrar Meu coração a deriva, já não ruma para o porto O corpo não sobrevive, num espírito já morto O corpo não sobrevive, num espírito já morto Assim navega o meu dia Não diviso a bonança Não me resta alegria, nem sequer a esperança Não me resta alegria, nem sequer a esperança Meu coração a deriva, já não ruma para o porto O corpo não sobrevive, num espírito já morto O corpo não sobrevive, num espírito já morto Assim navega o meu dia Não diviso a bonança Não me resta alegria, nem sequer a esperança Não me resta alegria, nem sequer a esperança